Bom dia a todos os companheiros e companheiras, bom dia aos trabalhadores passando aqui na Praça Sete hoje. Eu sou Letícia da União da Juventude Comunista, Juventude do PCB, e hoje nós estamos aqui para poder denunciar o processo de genocídio que acontece há mais de 70 anos contra o povo palestino. A guerra que se concretizou agora, nesse período, é mais um exemplo do poder do capital, do poder do imperialismo, causando e promovendo uma limpeza étnica naquele território, esse território que é ocupado há mais de 70 anos com ocupações consideradas ilegais pela lei, que é o direito internacional e várias práticas nesse conflito e são consideradas também crimes de guerra, como o uso de fósforo branco, bombardeio de escolas, igrejas, hospitais e a perda de inúmeras pessoas, de inúmeras crianças, famílias palestinas. Então é fundamental a gente denunciar esse processo de limpeza ética, é fundamental a gente se levantar e apresentar uma narrativa contra-hegemônica que a gente liga no Jornal Nacional. Isso fala do ramaz, isso fala do terrorismo do ramaz, sendo que a gente vê o terrorismo do Estado de Israel que segue bombardeando e causando a morte de diversos palestinos. Então é fundamental nós estarmos aqui hoje e levarmos esse processo de denúncia para todos os espaços que a gente está inserindo, para no dia 11 construir um ato maior, um ato massivo para fazer esse processo de denúncia e exigir também que o governo federal rompa as relações com o Estado e genocida de Israel. Viva a luta do povo palestino! Estado de Israel! Estado assassino! Viva a luta do povo palestino! É a própria Israel!